Fala galera, beleza? Olha as maquinas que eu vim trazendo hoje, que eu achei ontem na Americanas Quando eu vi, eu nem acreditei Deixaram essas maquinas ai para mim Tinha algumas outras mais, mas a galera estava meio curta Olha O Volkswagen Esse P2, já estava atrás faz tempo Já saiu o vermelhinho Estou atrás do vermelhinho agora também Consegui achar A minha tão sonhada SP2 Olha que linda Estou muito feliz E também achei a Combi Combi Olha que linda também galera Então Essas duas máquinas ai Não tinha Não tinha como deixar elas lá né galera Sabe que Pessoal da Mafia Hot Luz quando passa Essas aqui são as primeiras a ir embora né galera Achei Achei elas Felizão demais E o pessoal fala Estou meio que pinto no lixo Show que bola galera Espera ai Eu vou tentar completar essa coleção ai né galera Vamos ver se Se a gente consegue né Porque é difícil achar esses Essas minas ai da Da Volkswagen né É muito difícil achar né Mas Nunca é tarde né Estou começando ai agora né Estou começando ai Essa vida ai Estou um pouco viciante Estou complicado né Estou vivendo nesse mundo ai Miniaturas Saber que era tão viciante Sempre tive vontade de colecionar Mas nunca Nunca tomei Tomei o primeiro passo né Nunca dei o primeiro passo Aí eu dei agora mas é viciante cara Viciante Esse negócio é Mas é da hora Legal Tudo com controle Vai prontinho né Então vou ficando por aqui Se inscreva com Deus ai Até a próxima Deixa o like ai pra nós Se nos agradece muito obrigado E se inscreva se inscreva ai Pra estar ajudando a gente ai Eu estar colocando mais vídeos pra vocês ai galera Falou Um abraço Tchau 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 Tchau